Fabrício Mello é o novo prefeito de Rolim de Moura. Tomou posse por conta do afastamento de Luiz Ademir Choque. Em uma coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira, explicou que os trabalhos continuam e que as obras que estão em andamento irão continuar. Nós assumimos ontem a administração municipal de Rolim de Moura, algo que não estava planejado, até então estar à frente do Executivo neste momento. Porém, as circunstâncias nos levaram a isso. Vamos dar continuidade ao trabalho, às obras, aos serviços prestados pelo município, a toda a população. Queremos implementar todos os serviços, as obras, até que a gente possa entregar aí no próximo ano. Nós sabemos que passamos por um período eleitoral da sucessão. Então, nós queremos ter a tranquilidade para poder fazer um melhor fechamento, deixando disponibilidades para que o próximo prefeito já possa iniciar o seu trabalho com ações de melhoramento para o município. Sobre as ações da Covid-19, ele deixa claro que irá intensificar as ações e que o Liquida Rolim, que é tradição na cidade, foi cancelado. Tem agendado hoje uma conversa com o secretário de saúde justamente para saber todas as ações que o município vem executando, não só relacionadas ao Covid-19, mas em toda a questão de saúde pública. Mas, com certeza, o Covid-19 é uma preocupação mundial. E nós temos que trabalhar empenhados para que a gente diminua os impactos causados pelo Covid-19. Então, isso aí não vai ter menos trabalho relacionado ao Covid-19. Com certeza, vai ter mais trabalho relacionado ao Covid-19 para que a gente possa diminuir esses impactos. Fabrício Mello ainda deixa claro que não irá apoiar nenhum candidato nessa eleição e que há alguns dias já havia decidido se afastar da política. Quero dizer a toda a população, falei ontem na Câmara de Vereadores, e é uma postura que decidi, a partir do momento que soube que ia assumir a Prefeitura, de me afastar totalmente da campanha política desse ano. A Prefeitura Municipal, no que depender de mim, no que depender das minhas ações, não fará parte do pleito político. Quero ter a possibilidade de entregar a Prefeitura, de uma maneira mais neutra possível. Infelizmente, os apoios, os compromissos políticos do ex-prefeito, se ele quiser mantê-los ou não, é uma opinião e uma posição dele. Eu, Fabrício, enquanto estiver à frente do município de Rolim de Moura, não participarei do pleito eleitoral como prefeito, participarei como cidadão, votando, escolhendo o meu candidato, mas não participarei com ações da Prefeitura, do Executivo. Falei com toda a equipe também que seria bom que todos não participassem, mas é uma questão pessoal de cada um participar ou não, mas, enquanto estiver à frente da Prefeitura, pretendo não agir nesta campanha política.